Vou mostrar pra vocês como sou vidente, ó, meu irmão vai aparecer ali em 3, 2, 1 Vou começar a ter previsões do mundo, né, porque depois dessa, hein, tem que respeitar, meu irmão E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero ver junto com vocês aqui alguns jogadores de Portugal que eram promessas, mas que não deram certo Mas antes eu quero lembrar vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo do OneFootball Pera aí que eu não escutei, você não conhece o OneFootball? Ah não, amigo, ah, você tá de brincadeira comigo Eu vou ensinar aqui rapidamente pra vocês como que mexe no aplicativo que é muito simples e fácil Primeiro você vai baixar ele no Android ou no iOS, é bem rapidinho, vai colocar lá a sua seleção favorita e o seu time favorito Mas depois tem como você escolher quantos você quiser, até seguir campeonato, então fica tranquilo Depois que você fizer isso o aplicativo vai abrir dessa forma aqui, ó, é bem simplesinho de você mexer nele Vocês podem ver aqui que eu sigo o Corinthians, então ele mostra o próximo jogo do Corinthians Que vai ser contra o Fluminense hoje, na Sul-Americana, então ele já mostra aqui no início Ele mostra aqui as notícias do Corinthians e dos campeonatos que eu sigo tudo aqui Mostra também notícias do mundo afora Aqui embaixo tem como você ver os jogos que estão acontecendo, ó, nessa aba aqui de baixo Você clica nela e vai aparecer os jogos que estão rolando no mundo inteiro, ó Tem como você ver, tem como você acompanhar o time que você tá seguindo aqui pelo aplicativo, o jogo que tá rolando dele, né Voltando aqui pra aba principal, se você clicar aqui, ó, tem como você ver as transferências dos times que você segue Eu sigo o PSG, então aparece aqui E também dos outros times que você quiser ver do mundo inteiro Tem como você ver aqui Aqui embaixo alguns ajustes Mano, é bem completo o aplicativo e é bem simples de você mexer Eu só mostrei rapidamente aqui um pouco sobre ele pra vocês Mas baixem ele aí, é o primeiro link da descrição É de graça, pega o iOS, Android Que vocês não vão se arrepender, beleza? Então baixe aí Eu separei aqui com vocês algumas promessas, alguns jogadores de Portugal Que a galera no início achou que ia dar muito certo, igual o Cristiano Ronaldo Porém que não aconteceu isso ao longo do tempo Se vocês curtiram a ideia desse vídeo, comentem aí Deixa bastante like que eu trago uma parte 2 com mais jogadores também, beleza? Então comentem aí Antes também não esquece de seguir no Instagram que tá na descrição É Thiago Leonel Tic, segue lá que é muito importante Quando eu faço algum vídeo respondendo perguntas de vocês Eu peço as perguntas lá no meu Instagram, então segue lá E vamos deixar de enrolação e bora começar o vídeo Depois de 5 minutos eu falo isso, né? A primeira promessa de Portugal que não deu certo Eu creio que seja o mais famoso aqui da lista Ou não, não sei É o Fábio Paim Eu acho que a maioria da galera de Portugal conhece ele Ou também não conhece Eu particularmente não conhecia muito sobre ele Porque ele surgiu junto com o Cristiano Ronaldo lá em 2003 Então assim, quem é mais novo não vai conhecer muito ele Pra vocês terem uma ideia, na época que surgiu o Cristiano Ronaldo Ali na seleção de Portugal, pelo Sporting e tudo O companheiro dele também, que surgiu pelo Sporting Era o Fábio Paim e a galera de Portugal, tudo A imprensa, tudo acreditava que a promessa de Portugal Seria o Fábio Paim e não o Cristiano Ronaldo Tanto que até uma vez perguntado pro Cristiano Ronaldo naquela época Eu não lembro exatamente qual que foi a pergunta Mas ele respondeu pros jornalistas que eles ainda não tinham visto o Fábio Paim Porque o cara jogava muito Tem um site que tá falando que na época o Fábio Paim ganhava com 16 anos 20 mil euros mensais, que na cotação de hoje dá 86 mil E mais as luvas dava 150 mil euros pra ele, cara Isso tudo com 16 anos, então já dá pra gente ter uma ideia Que o cara era promessa mesmo, todo mundo acreditava nele Porém, ele só foi ir pra Premier League igual o Cristiano Ronaldo Depois de 5 anos do Cristiano Ronaldo, ele foi pro Chelsea Tanto que na época o treinador do Chelsea era o Filipão Que é um treinador brasileiro Que ganhou a Copa do Mundo com o Brasil já Porém, ele nunca jogou pelo Chelsea Ele foi pro Chelsea, só que ele nunca jogou pelo time Eu não sei o que aconteceu, mas ele nunca jogou Eu não sei se ele não demonstrava interesse nos treinos Ele não jogava muito Eu sinceramente não sei Mas ele nunca jogou pelo Chelsea E depois daquilo lá, a carreira dele só foi despencando cada vez mais Ele não foi pra nenhum time grande Não mostrou mais o futebol dele Tanto que pra vocês terem uma ideia Hoje o jogador está preso, cara Ele sai preso em Lisboa Então, tipo, cara, o que aconteceu? Ele acabou fazendo umas outras coisas da vida Durante esse tempo todo, tá? Ele não ficou parado e virou um mendigo, sei lá Ele acabou trabalhando na TV, fazendo outras coisas Porém, jogar bola mesmo, ele parou E hoje ele está com 31 anos Se eu não me engano, é novo ainda E, cara, ele, tipo, está preso Essa foi a carreira dele Infelizmente, infelizmente, não deu certo É uma pena, né? É uma pena o cara não ter dado certo Porque eu creio que, tipo, muita gente acreditava nele Na família, tudo Então, é uma pena A segunda promessa de Portugal é o Nelson Oliveira Em 2011 ele jogou um campeonato por Portugal Eu não sei se foi sub-23, sub-20, eu não sei Jogou um campeonato por Portugal Que ele chegou na final do campeonato Ficaram em segundo E ele foi eleito o segundo melhor jogador daquela competição E a galera dizia que ele ia ser o par perfeito Para o Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal Porém, depois que passou esse campeonato em 2011 Que foi um mundial Não sei se foi sub-20 Eu já falei para vocês que eu não sei exatamente qual categoria que foi Mas foi um mundial com a seleção de Portugal E ele foi eleito o segundo melhor jogador Porém, desde então, desde aquele mundial Que a galera falou assim Caraca, esse é o companheiro do Cristiano Ronaldo O cara não conseguiu explodir E não jogou mais em nenhum time Tipo, o cara sumiu Tipo, tem coisas assim que eu não consigo entender O cara surge A galera fala Mano, vai dar certo E vai Some do nada Mais um caso Que eu fico triste, né mano Fico triste porque Não deu certo O cara E o último jogador que eu quero falar aqui com vocês Hoje eu só vou trazer três Porque eu quero ver se vai dar certo esse vídeo Se a galera vai curtir Então não esquece Se você curtiu o vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Para mim trazer uma parte 2 aqui com mais gente Então deixa o like aí O último aqui é o Ricardo Quaresma Por que você colocou ele na lista, tiques? Sendo que o Ricardo ganhou a Euro com o Portugal Ele não foi tipo um fracasso, né? Quaresma não foi um fracasso A carreira dele não foi totalmente assim Um fracasso Igual eu estou dando o exemplo Desses outros dois jogadores aqui Porém não foi como a galera esperava Porém não foi O famoso cigano, né? Não foi como a gente esperava Esperavam muito mais do Quaresma Pela habilidade que ele tem Cara, o cara joga muito Vocês podem ver qualquer vídeo assim Montagem dele no YouTube De skills, tudo O cara joga demais Tem uma trivela tipo Sem igual E hoje eles encontram no Besiktas E querem terminar o contrato dele lá e tal Mas assim Quando ele teve as oportunidades De jogar em times grandes Tipo Barcelona Ele acabou não dando certo Por isso que eu coloquei ele aqui nessa lista Porque quando ele teve a oportunidade De mostrar o futebol dele Num time gigante da Europa Alguma coisa do tipo Ele acabou não mostrando Nem jogando direito Eu não sei exatamente os motivos O objetivo do vídeo aqui não é falar O porquê que os jogadores não deram certo Os motivos e tal É só pra comentar Quais jogadores não deram muito certo Em promessas assim Ao longo da carreira Então assim Eu não sei os motivos, cara Mas quando o Ricardo Quaresma Chegou no Barcelona Quando ele era mais novo Tinha saído do Porto e tal O cara não jogou, mano Não jogou E desde então também Ele não jogou nenhum time assim Gigante da Europa bem Sabe? Tipo Nenhum time mediano assim Da Europa maior Ele acabou jogando bem Desde então Tanto que hoje ele se encontra No Besiktas Que é um time turco Que tava quase falindo até Muitos jogadores saíram de lá Não estou desmerecendo o time O Besiktas é um time Com uma tradição enorme na Turquia Eu acho a torcida do Besiktas De muito foda, cara Muito foda mesmo Porém eu creio que quando ele surgiu A galera esperava mais Esperava que hoje ele ia estar Tipo Num time maior Num Liverpool Sei lá Tô chutando um time qualquer aqui Mas pra vocês terem uma ideia Assim mais ou menos Do que eu tô falando Infelizmente não foi assim Mas na seleção de Portugal Ele joga bem Ele tava no elenco Que é o Euro Então assim Não foi totalmente Não deu certo totalmente Deu certo sim Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Dessa lista Caso você não conhecia Algum jogador Comente aí Se você conhece outras promessas Também comenta aí Pra fazer uma parte 2 E também usar algum jogador Que você dê a ideia aí Beleza? Então é isso então Até o próximo vídeo Esquece que não se esqueça E tchau